é porque é o que eu tenho aqui e hoje eu tô gravando um vídeo do meu no seu do nosso canal familiar e antes de começar mais um vídeo no nosso canal vai se inscrever aqui embaixo que é grátis partilha com sua família clique no sino da notificação rumo a 50 inscritos galera é hoje eu tô voltando pra fazer vídeo comparei dois semanas ali mas confirme que vai ter bastante vídeo ainda vai ter caixa misteriosa ainda vai ter ainda vai ter muito vai entrar ali negócio assombrado galera com meu amigo e galera eu tô voltando aqui porque eu vou dar um vídeo pra vocês que vai ter a gente galera coloca ideia aí de vídeo para nós porque eu não tenho nenhum aqui eu tento vou gravar isso mas não vai dar certo entendeu então galera é coloca aí qualquer coisa de vídeo legalzinho para nós fazer beleza galera e gente é pode deixar que ainda vai ter muito 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 vídeo então galera esse foi um aviso pra vocês que eu tô voltando e eu vou fazer vídeo com meu amigo Henrique com meu amigo Luan vários amigos e galera se vocês quiserem vídeo de bicicleta eu vou trazer aqui mostrando pra vocês meu amigo galera galera em primeira pessoa então galera esse foi um aviso pra vocês é enquanto eu voltei esse vídeo então se vocês gostaram desse vídeo deixa um like aí galera deixa um like e galera 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 se vocês vão ver as notas por que eu estou voltando e esse foi o vídeo per Breaking Bad Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo a gente